Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News Nesse vídeo galera vamos falar outra vez Outro vídeo sobre a Sofisa Direto Porque inclusive tem vídeo aqui mas tem antigo Antigos vídeos do Sofisa Direto Então vamos falar de novo da Sofisa Direto E o seu cartão de crédito Duas variantes da bandeira Mastercard Que é o Stanger e também é o Black Ok? Bom, vamos falar sobre esse assunto Porque cartão de crédito é bom E nós brasileiros gostamos de cartão de crédito Como é que você vai abrir uma conta no Sofisa Direto E ter acesso aos cartões de crédito do Sofisa Direto Vamos falar sobre esse assunto Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo Também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo O seu comentário que é importantíssimo E bora falar sobre esse assunto Sofisa Direto é um banco que não oferecia cartão de crédito Só tinha o cartão de débito da bandeira Mastercard E é um banco de investimento Era voltado ao investimento Mas como na maioria dos bancos de investimento Começaram a oferecer cartões de crédito Entre elas a XP, a BTG, a Deicoval e outros mais Sofisa Direto também resolveu oferecer o cartão dela Da bandeira Mastercard Ser um cartão múltiplo Crédito e débito E aí ela colocou algumas regras Para poder aprovar o cartão de crédito Da bandeira Mastercard Vai depender do seu perfil E também do valor que você colocou em investimento Geralmente é acima de mil reais E aí você poderá ser aprovado no cartão Mastercard Standard Que ele é internacional Sem anuidade E ou dependendo do seu perfil E do valor que você investiu Você poderá ter um Black Que segundo as informações Também é sem anuidade Porque é baseado no seu perfil de crédito E também no seu investimento O valor que você investiu Tem relatos de pessoas dizendo Que apenas colocou mil reais E foi aprovado no Black Então independe Pode ser nesse caso O perfil de crédito daquela pessoa É para um Black Tá bom? Então galera Tá aí O Sofisa Direto Ela aprova sim Mas colocou uma pequena regra aí Básica Para isso Basta você ir na sua loja de aplicativo Do seu smartphone Digitar Sofisa Direto Baixar e abrir sua conta E fazer todos os procedimentos Que eu falei para você de investimento Para ter acesso ao seu cartão de crédito Lembrando que o dinheiro O investimento tem que ficar lá Acima de 90 dias Para ele te dar uma oferta de crédito Ok? Poucos são aqueles que falaram Que recebeu antes dos 90 dias Mas a regra da Sofisa É depois de 90 dias Que aí você já está O íconezinho lá no aplicativo Você clica E seleciona o seu cartão Quem pede antes de 90 dias Poderá vir somente de débito Muito obrigado por ter ficado Até o final do vídeo Espero estar ajudando vocês E boa sorte E aí